Não, não faz assim amor Não me deixe por favor O que estão falando é mentira Eu jamais agir assim Eu jamais faria assim Se eu fizesse você saberia Não, não faz assim amor Não me deixe por favor O que estão falando é mentira Eu jamais agir assim Eu jamais faria assim Se eu fizesse você saberia Eu só queria te dizer Que eu te amo demais Que eu te quero demais E sem você eu não sou nada Eu só queria te dizer Que eu te amo demais Que eu te quero demais E sem você eu não sou nada Alberto Moreno Não, não faz assim amor Não me deixe por favor O que estão falando é mentira Eu jamais agir assim Eu jamais faria assim Se eu fizesse você saberia Não, não faz assim amor Não me deixe por favor O que estão falando é mentira Eu jamais agir assim Eu jamais agir assim Eu jamais faria assim Eu jamais faria assim Se eu fizesse você saberia Eu só queria te dizer Que eu te amo demais Que eu te quero demais E sem você eu não sou nada Eu só queria te dizer Que eu te amo demais Que eu te quero demais E sem você eu não sou nada